Boa noite, Chico. Sou de Londrina e, pelo jeito, o povo assiste seu canal. Está para inaugurar uma loja da Shine Ray ao lado de uma loja Honda. E aí? É loucura ou vamos para cima da Shine Ray? Ô, Fih! Ô, história com Carlão! Amigo Carlão, eu vou mostrar para você que não é pilha, é verdade. E essa aqui é a maior prova disso. Olha só, a Urban 150 EFI, lançamento do meu patrocinador Shine Ray. Foi anunciado esta semana o lançamento da Urban. Inclusive, eu quero mandar um beijo para o time do marketing, que eles me mandaram a mensagem muito carinhosa e perguntaram assim, Chico, que cor que você quer? Aí eu fiz, eita, zoa! Só que não é essa moto que vai vir para o meu canal, tá, gente? O pessoal do marketing muito carinhoso perguntou, Chico, e aí, qual a cor que você vai querer aí? Já me perguntando a cor que eles iam me mandar a Urban. Aí eu falei, não, não, não é essa não, é a outra. É a outra que vai chegar ainda. Mas eu quero mandar um cheiro para todo o time do marketing. Um beijo a todo o pessoal da Shine Ray do Brasil. Mas não, gente, não é essa moto que vai chegar no meu canal, tá? Mas eu fiquei tentado, mas não é não, tá? Essa scooter, infelizmente, não virá para o meu canal. Fiquei tremendo na base na hora que eles me perguntaram, e aí, qual a cor? Aí eu, putz, não, não, eu vou esperar a outra chegar, porque a outra que é a que o meu amigo Thomas disse que era o meu perfil. Ele disse, não. Ele mesmo falou para mim, Chico, eu já escolhi a moto para você, mas se você quiser outra, é só falar. E é tal, é a Capetinha, né? Que não vai chegar com o nome Capetinha, tá, gente? Mas a minha vai ser o nome Capetinha, que você já sabe, a Kpt 200, que vai chegar com o nome Storm 200, né? Se tudo der certo, será essa moto. Mas fiquei bem tentado com a Urban 150 FI, mas não será essa moto que vai chegar no canal, tá? Que chegará no canal. E está aqui no site da Shine Ray, já está disponível no site, tá? Para você dar uma olhadinha lá. Essa é a Urban 150 FI Scooter com ABS nos dois canais. Chupa Ronda do Brasil, tá? E está aqui a partir de R$16.290, e novamente eu chamo a atenção do time de marketing da Shine Ray. O vacilo que vocês estão dando, porque não adianta colocar aqui R$16.290, e o caboclo não vai entender que isso aqui é preço de Cinderela. Então, minha sugestão, façam como todas as montadoras do Brasil. Não sejam diferenciados, porque isso confunde. Confunde. É a minha sugestão para vocês já colocarem o asterisco abaixo do a partir de, dizendo que é um preço público sugerido. E vocês colocaram aqui no final do site. Repito, isso confunde a cabeça do consumidor. Está aqui. O asterisco está aqui embaixo no rodapé praticamente do site. Mais frete e impostos de acordo com a região. Isso é muito errado, tá, pessoal da Shine Ray? Isso aqui é muito errado. E eu não vou deixar de falar isso para vocês, independente de ser patrocinado. Se não gostarem, é o problema de vocês. Mas isso aqui está errado. Vocês têm que colocar aí esta informação lá em cima do lado do preço. Eu já falei isso uma vez, vou repetir, tá? Tem que colocar aqui para ter clareza, para fazer com que o consumidor tenha clareza do preço. Para as pessoas não chegarem na concessionária e ficarem chateadas, incomodadas. E isso gera um ruído para vocês que estão mandando bem aí com a moto. E acaba gerando a insatisfação, porque a pessoa não vê que isso aqui é preço de Cinderelo. Entendeu? 16.290. Pressão, mas é um preço de Cinderelo, porque consta lá no rodapé o asterisco pequenininho, letra pequenininha, mais frete e impostos de acordo com a região. Então, pessoal da Shine Ray, mais uma vez eu chamo a atenção de vocês, tá? Mas está aqui, preço público sugerido de 16.290. E, gente, eu postei isso lá no meu Instagram, gerou um rebuliço da zorra, né? Os comedores de asa de frango se ruindo de raiva e a maioria das pessoas, que parece que comedor de asa de frango, né? Os caras rondeiram. Eles parecem que querem ver, não querem concorrência. Eu fico pensando o que passa na cabeça desse povo, o que é que tem na cabeça desse povo? Vento, né? Vácuo. E está aqui, vocês aí, os rondeiros do Brasil, vocês têm que torcer para que venha concorrência, para que a desgraça da moto que vocês gostam, pelo menos tenha ABS nos dois canais. E que baixe o preço, porque essa aqui está praticamente 10 mil reais mais barata. Vocês entendem? Então, vocês têm que torcer para que venham concorrentes. E concorrentes de peso, com uma moto dessa completa. Inclusive, com um painel melhor do que a da Honda. E é isso, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Está aqui o painel. Cadê a outra lá da Honda? Não tem um painel desse. É um painel LCD, mas é um painel bastante evoluído. Eu não acho que isso aqui é um... Não está informando se é um painel TFT, mas eu duvido que seja TFT. Para mim, isso é um painel LCD. Até pelo preço dessa scooter, que é um preço muito fora da casinha, né? A gente nunca viu uma scooter nesse padrão, com esse preço, com todo esse recheio de tecnologia. Está aqui o painel. O que me chamou muito a atenção, e chamou a atenção das pessoas, a qualidade do acabamento desta scooter. Obviamente que a gente está vendo por fotos, né? Vamos depois fazer a percepção tátil. Quando essa scooter estiver já nos concessionários, teremos a percepção tátil da qualidade dos plásticos, mas no visual, percebe-se que tem um acabamento superior, tanto nos controles, quanto no painel. Obviamente que eu estou falando isso vendo fotos, mas teremos em breve a percepção sensorial. Vamos tocar nos plásticos, vamos entender a qualidade desses plásticos. Mas já dá para perceber que a Shinerai não está para brincadeira. ABS nas duas rodas, obviamente freios a disco, a Honda precisa aprender agora com a Shinerai. A Honda precisa entender que não adianta vir com um papinho de que há uma scooter aventureira, só dá para colocar um freio na roda dianteira que é mais seguro, porque sendo uma scooter aventureira, o freio na roda traseira pode atrapalhar, o freio a disco, freio a disco não, o freio ABS na roda traseira pode atrapalhar. Mas eles são tão cretinos, a Honda do Brasil, que sequer eles não colocam um botão para desligar. Porque quem quer fazer um off-road de scooter, quem é doido para isso, porque eu sinceramente não consigo enxergar dessa forma uma scooter, com todo o respeito aos scooteristas aí. Mas eu, para mim, scooter é meio urbano. Mas eu sei que inventaram esse negócio de scooter, adventure e tal. Para mim, eu acho que isso é tipo esses SUV de adesivo, os esportivados de adesivo que tínhamos aí alguns anos atrás. É a mesma coisa, tá? Scooter com custo de suspensão maior é bem-vindo, porque Scooter tem uma suspensão, ó, na sua maioria, né? A totalidade. Mas dizer que é de aventura já é demais, tá? Mas eu digo isso de todas as marcas, inclusive a própria Shinerei fala um negócio desse, mas para mim isso aí é tipo carro esportivado de adesivo. Adesivo esportivado, enfim. Mas a Honda precisa aprender com a Shinerei agora que colocou sim a ABS nos dois canais. E não faz isso com suas motos tendo uma desculpinha esparrapada, cretina, querendo justificar a economia que eles fazem para poder aumentar o máximo de lucratividade. E está aí a prova de que sim, dá para vender uma moto 10 mil reais mais barata, com mais tecnologia, mais bem acabada, com a ABS nos dois canais e praticamente a mesma categoria de Scooter. Então, para você que acha... Deixa eu colocar até a foto dela aqui, ó. Para você, amiguinho, que eu leio nos comentários dizendo, ah, não dá para vender moto mais barato por causa dos impostos. É uma meia-verdade. A Shinerei está provando que isso é uma meia-verdade e outras montadoras também estão mostrando e comprovando para o brasileiro que isso é uma meia-verdade. Eu não estou dizendo que é uma mentira, mas é uma meia-verdade porque sabemos que os impostos são altíssimos. Isso não é a única justificativa do preço ser alto. É porque as montadoras, elas sabem que o brasileiro paga. Ele se submete. Ele se submete. Ele simplesmente se submete e elas querem manter a alta lucratividade. Quando eu vejo o gestor indo para podcast e falando que o carro do Brasil é barato, que a moto... Não falou moto, mas o veículo brasileiro é barato, eu me sinto ofendido. Mas isso é um outro papo que a gente vai ter aqui. Mas entendam, a Shinerai está comprovando para você aí, você telespectador, telespectadora, que dá para trazer uma moto boa, de qualidade, com um fabricante em excelência chinês. É só pesquisar aí. Pesquisa aí quem é o fabricante dessa scooter que vocês vão entender tudo. Eu não vou falar aqui não. Faz a pesquisa aí que você vai entender tudo. E aí, ó... Sua mente vai explodir. E aí você vai entender o porquê que a Honda traz uma concorrente dessa moto R$10.000 mais cara. E porquê que a Shinerai ela consegue trazer essa moto R$10.000 mais barata. E uma moto muito mais tecnológica, muito mais bem acabada. Principalmente quando a gente fala aqui, ó, painel, ABS nos dois canais. Então, isso aqui para mim é um tapa na cara da Honda. E eu preciso falar isso para vocês. Está aqui a questão dos controles, da tampa de combustível, a abertura do banco. Aqui a parte da ignição. E tem uma tomada USB para carregamento do celular. O que não ficou muito claro aqui é que ela tem um controle, eu não sei se é presencial. E aí eu vou dizer que... Deixa eu só ver se tem aqui, porque eu dei uma olhada rápida. Eu vi o controle aqui, mas não fala se é... Se é um controle presencial. Eu ainda não tinha recebido do pessoal da Shinerai uma... Uma... Especificação técnica deles, né? Não tinha recebido ainda. Deixa eu só ver se tem, porque eu posso estar cometendo erro aqui. mas eu não estou vendo se tem o controle sensor presencial, né? A chave presencial. Por mais que vocês digam aí no chat, tem sim, Tio Chico, mas eu acho importante ter aqui no site, né? Tem que ter no site. Vamos lá, vamos para a ficha técnica. Potência máxima 12,9 cavalos, né? A 8.500 RPM, né? Quase 13 cavalos. E o torque máximo de 1,3 kgfm a 6.500 RPM. Tem aqui já no próprio site, vocês podem visualizar que tem ABS, sim, nos dois canais. Freios dianteiro ABS de 240 mm e o traseiro de 220 mm também ABS. Roda dianteira 14 polegadas, roda traseira 13 polegadas. Carga máxima muito importante, tá, gente? Para você aí que quer levar a casa na garupa, carga máxima de 150 kg. O peso bruto da scooter é de 145 kg. Carga máxima, vou repetir, 150 kg. Tanque de combustível de 3,5 litros. E o que mais? Eu não quero ficar lendo ficha técnica, porque meu canal não é de leitura de ficha técnica, mas eu preciso só mostrar algumas coisas básicas. Suspensão traseira convencional e a suspensão dianteira também convencional, garfo telescópico. São 149 cm³ de cilindrada, motor 4 tempos, duas válvulas OHC, tá? E o câmbio CVT, é convencional mesmo. E é isso, tá aqui. A Urban, tem aqui as fotos, vá no site da Shinerai, tá? Shinerai.com.br, pra você olhar os detalhes. E também quando essa escuta estiver na concessionária Shinerai, mais próxima aí da sua casa e na sua cidade. Eu fiquei balançado, tá, gente? Eu confesso, quando o pessoal do marketing me perguntou a cor que eu queria, eu fiquei balançado, mas depois eu disse, não, não, eu tô esperando a outra. E também porque tem umas novidades aí que vão chegar aqui no canal, mas eu acho que vai ser muito mais interessante eu mostrar pra vocês a capetinha. Mas, obviamente, que eu vou mostrar também esta scooter nos testes, na avaliação, no meu patrocinador Megamotos, tá? Que eu mando meu beijo pro Pablo. Então, em breve, vocês verão aqui no canal a minha avaliação desta scooter. Gente, esse painel, eu estou dizendo que ele é LCD, mas a qualidade desse painel parece até ser um painel TFT, mas eu não vou me arriscar porque não tem nenhuma informação que o painel é TFT, tá? Mas eu acho que é um painel LCD mesmo. Mas é colorido, tá? Muito bom, parabéns a Shinerai. Olha, gente, eu tô... Isso aqui é só a ponta das novidades. Isso aqui é só a ponta. É só o início mesmo das novidades que a Shinerai vai trazer para o Brasil. Isso aqui é só o começo mesmo, como eu disse pra vocês há alguns anos. Como o Thomas conversou comigo também. Lembrando, ela tem cavalete central, tá? E descanso lateral. E ela é full LED. Beleza. Isso é tanto a iluminação traseira, quanto os piscas, full LED. E tá linda, tá? Vamos ver as cores aqui, só pra fechar. Vermelho. Tem essa cor aqui que eu não sei explicar que cor é. Sei lá, um verde meio estranho, um com azul, sei lá. E eu não sou daltônico. E o preto, né? O preto básico são três cores. Eu ficaria com a preta. E tá aí, tá? Urban 150, preço público sugerido. É preço público sugerido. Preço de Cinderelo. 16.290. Parabéns à Shinerai. Mais uma vez aí, colocando a concorrência pra correr atrás dela, tá? Lembrem-se. Você aí que acha que não tem... Que a Shinerai não tá avançando no Brasil. Preste atenção. A Shinerai está em terceira posição no mercado brasileiro em emplacamentos. Sendo que a Shinerai, ela vende muito mais do que ela emplaca. Porque uma coisa é você emplacar motos, outra coisa é você vender motos. Então tem muita moto Shinerai que tá nos interiorzões aí, nos rincões do Brasil, que não estão emplacadas. São cinquentinhas, são motos mais simples, mas que sequer são emplacadas. Então a Shinerai, ela vende muito mais do que tem lá no registro de emplacamentos. Então essa terceira posição da Shinerai no Brasil, em vendas, em 2023, é de emplacamentos. Mas ela vende muito mais. Então, sucesso aí. Espero que daqui a alguns meses, poucos meses, eu possa anunciar mais um lançamento. E em breve, vocês verão aí a avaliação dessa moto aqui no canal. Tá bom? Parabéns aí. Fico muito feliz de estar participando desse momento da Shinerai. e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.